Dança Entrando no meu coração Dança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Perto em tu, Jesus me salvou Entrando no meu coração Deus percoce, sem conta, seu sangue lavou Vindo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Dança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vale da morte não temo passar Com ele no meu coração A cidade celeste me vai transportar O guarda do meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Dança em mim fez o meu bom Jesus Vindo ele ao meu coração Vindo ele ao meu coração Vindo ele ao meu coração Vindo ele ao meu coração